Amigos! Como estão? Tranquilos? Eita caralho! Bom, bem-vindos a mais um vídeo de Life is Strange, deixando o dormitório das meninas Meu lugar favorito, sendo uma menina, tá? Não que eu faça isso de verdade, só uma vez que eu fiz, mas... Caralho! Ah, o cara tá puto Caralho! Calma, o cara tá com a bola na cabeça da gordinha, o que aconteceu? Calma Não, não se mata não! Calma, calma, vamos ver de novo O cara tá com a bola na cabeça da mina, deixa eu ver o que aconteceu Vai, amigo Caralho, velho, o que que pegou, mano? Calma lá, deixa eu bater um papo com ele, né? Calma, para! Amigo, vamos conversar antes de você matar a minha amiga ali Ah, é o Zeke Não, vamos conversar não! Puta que pariu, mano, não importa o que eu faço, ele acerta ela Calma lá, amigo, deixa a porpeta Deixa eu falar com ela, então Deixa eu pedir pra ela se retirar Advertir Alissa, move a sua cabeça Mova a sua cabeça Olo! Caralho E a mina, tipo, foda-se Valeu, amiga, é nóis, hein? Obrigadão aí, viu? Por isso que você não tem amigos Ah, tá Essa foi por pouco, sem problema Se eu vou falar, essa foi por pouco, né? Vamos fingir que eu não tenho problema, não Que eu não tenho poderes Ah, amiga, me desculpa, mas eu não tô muito a fim de sair com você, não, velho Fica a dica E aí, Zachary, como é que você tá? Tá bom, né, mano? Os caras tão tudo puto comigo, mano, não fiz nada Cadê a cafeteria? Main building Dormitores Athletic field Ah, mano, eu não sei onde é que é a cafeteria, velho Como é que eu vou saber onde é que é a pôr da cafeteria? Eu vou pra cá, então, eu vou embora, né? Eita, cara, eita Tirar uma foto, intervir Vamos tirar uma foto, caralho Do estupro Será que ele vai estuprá-la? Ah, legal que ninguém viu o flash, né? Caramba, agora eu não sei se eu fiz corretamente Ou se eu deveria ter intervido Ela não se machucou, então Pelo menos eu vou ter alguma prova se ela morrer Fala que eu fui o cara Espero que você tenha gostado do show Obrigada por nada, Max Ela ficou puta comigo, mano Eu tirei uma foto Com o bagulho do crime, mano Isso é louco, velho Eu deveria ter pulido entre Kate e David Esse assalho estava tão sobre a mão Aí, beleza Bom, vou tentar o outro Diferente, vamos lá Aí, pular aqui Aí, agora eu vou intervir Vamos mostrar quem é essa porra Ei, por que você não deixe ela sozinha? Desculpe-nos Isso é o negócio do campus oficial Desculpe-me Você não deveria estar grudando A professora ou a bullying Ei, ei Ninguém está bullying a ninguém Eu estou fazendo o meu trabalho Não, você não Você é parte do problema, missy Eu vou lembrar dessa conversa Mano teu cu, amigo Eu ainda devia ter mandado Só uma conversa privada Porque você é um merda Só pro cara ficar ligeiro, mano Caralho, genial Aí, ó Virou minha amiga Mano, seria muito bom ter esse poder, né, mano Imagina Você chegaria seu filho da puta Daí você volta no tempo aí, beleza Mano O engraçado desse jogo Ah, tipo Você tem duas opções Você faz uma Você vai ter uma consequência pela outra Daí você vai, você volta no tempo Você faz a outra Você vai ter uma consequência pela primeira Então, tipo Você tem que escolher, tipo O jeito que você quer se fuder, tá ligado Mas é legal Olha aí, ó Está dando certo Musiquinha bacana Sumi em pool, parking Ah, é parking Ele estava no estacionamento Então é lá que eu tenho que ir Beleza Esquilinho Ai, que lindo Mas esse jogo é muito bonitinho A arte dele E aí, amizade Quem que é Oh, a Dana ali Cadê A Julieta Calma, Julieta Vamos bater um papo, vai Estou um pouco A oeste Quem que fala Estou um pouco A oeste, mano Não, não Eu não vou A cara, escrevi errado Eu tenho que ir ver o Warren Antes que ele se fuder Até Até Sim, eu tenho certeza Que todos irão partilhar Depois de volta Na Victoria E no Vortex Um, eu tenho que ir para o Max Club Ah, sim Claro Até 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 Um abraço Amiga, velho Espero que você fique bem Aí, beleza Cartaz de pessoas desaparecidas Cara, mano Desapareceu a faculdade inteira Eu wonder how long before Samuel Has to repaint that Tarde Que que tá escrito Tarde Que sacanade É uma vaga reservada E tá escrito Algum coisa de retardado Que eu não consigo ler O que tá escrito Embaixo Pelo menos Rachel Amber Tem pessoas que Me importam Tá dizendo que eu já li Né No primeiro vídeo Demorou Então não vou reler Ó o trailer, mano Quem que vem Nossa, pisei na água aqui Vem, molhei meu tênis E aí, Warren É nóis, moleque Ó o pica-pau aqui, amigo Que lindo Beleza Deixa ele lá Flash drive Vou olhar pra ele primeiro O carro é novo, mano Carro bonitinho, mano Azulzinho Bacana Tem até fita isolante No espelho Pra dar, né Tunado, né Carro tunado Hoje em dia é assim Os caras botam uma fita Um adesivo Já era, véi Curti, não Curti o carro, mano Parece um gurgel, mano Beleza, Max Vamos bater um papo Agora que você comprou um carro Vai O que é, Max? Como você? Aqui é o seu flash Obrigada Sem problema Veja as minhas ruas Legal Muito antigo 1978, para ser exato Agora podemos ir ao drive-in Ele me chamou pra ir num drive-in Ele me chamou pra ir num drive-in É mesmo, eu não quero falar Tá, e agora, o que eu faço? É mesmo, eu não quero Não, vamos falar é mesmo Vamos continuar a conversa aqui Você provavelmente poderia ter criado Um Kickstarter fund Só para aquela uma imagem De ela cobrada em pintura Kickstarter, mano Sim, obrigada E aí, não Eu vou falar a verdade Porque eu tenho certeza Se eu falar sim Ele vai falar O que você achou do filme Eu vou ter que mentir Então Ah, não Mas daí ele vai ficar chateado Se eu falar Tô culpada Eu posso falar sim Volto no tempo, né Porque ele vai Sei lá, vamos falar sim Ah, não Eu sabia Porque a Minnie já tinha falado Demorou Já vi De maneira nenhuma Não fa... Hum... É, tá Como assim? Faster, pussycat, kill, kill Tá, vou falar Faster É uma frase do filme Ou não 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 Mano, o cara comprou um carro Ele pensa que ele vai me comer, mano Já me chamou pra ir no drive Vim, assistir um filme Entrar no carro dele Fazer tudo comigo, véi Eu preciso falar Não quero falar sobre isso Deixa eu falar, vai Hum... Hum... Nossa, ela vai falar que volta no tempo Eu não sei se eu devia ter feito isso Que isso? Quem é esse cara? Ah, é o cara que matou a Minnie Eu disse a verdade O que você está falando Vou falar Caralho, a cara está me xing... Beleza, vai Eu lhe disse a verdade Um estudante tinha uma arma Não, você lhe disse que eu tinha uma arma É por isso que ele me levou para o seu ofício E o que? Dê-lhe uma leitura? Ninguém Ninguém me leitura Todo mundo tenta Eles tentam Você deve falar com alguém, Nathan Não analise me Eu peço por isso Worry about yourself, Max Caulfield Deu um passo atras Não, vou mandar Deu um passo pra trás, seu filho da puta Take a step back, Nathan Prescott Oh, man You're telling me what to do? Rato, dude Não Puta que para Eu tomo uma cabeçada, amigo Ei, deixe ele alone Ninguém me diz o que fazer Não meus pais Não o principal Deu um passo atraso Com aquele foda no bairro Arranhei a cara dele Max? Chloe? Não tem jeito Você de novo Caralho, os caras estão tretando Caralho, meu amigo Foi estuprado ali Cara, ele tomou a muqueta na boca ali Que o cara vai ficar sem falar Por uns três dias, mano No mínimo Coitado, velho Mano, Nathan Prescott Está maluco E perigoso Esse dia nunca endere Oh, e obrigado, Chloe Depois de cinco anos Você ainda é Max Caulfield Símbolo do Illuminati Ali atrás Não me dê o cara culpado Ao menos pretende Que você está feliz de ver Eu estou sério Feliz de ver Oh, e obrigado, Chloe Isso faz o perfeito Se eu ver Você hoje Sim, foi esse tipo de dia Então, o que aquele Freak quer com você? Espero que nada Depois de hoje Então, como você conhece Nathan? Ele é apenas É, realmente Ah, eu acho Não, acho que sim Vai Eu acho Não, acho que sim Foi legal, mas Eu senti um pouco Lone Outro da minha liga Eu pensaria que você Ficaria com os hipsters de artes A menina tem um Manny desenhado no espelho Puta que pariu Um retrovisor Apenas para Mark Jefferson Não, não Vamos dar um claro, né É, me deu um tempo Sinto muito Sinto muito Não, vou falar a verdade Eu sinto muito Eu sinto muito Desculpa Eu sei que as coisas Ficam difíceis em você Quando eu saí Como você sabe? Você ainda não estava aqui Eu não pedi os meus pais Para se mover Específicamente Para você Você está no Blackwell Há quase um mês Sem deixar de me saber Certo de dizer Eu só queria Sertar em primeiro E não ser Tinha um clichê Geek Eu totalmente Havia contato Você não usa Essas desculpas Em Mr. Jefferson Não usa em mim Não usa em mim Ah, mano Minha amiga está triste Comigo agora Minha câmera cheia de tatuagem Meu amigo apanhou por mim Minha amiga está brava comigo E eu continuo solitária Tira uma selfie Para ficar feio Minha câmera quebrou Nossa Mano, você é sério? Uau, não ouviu isso em um tempo Não tudo muda Apenas que minha câmera Há oficialmente tomou uma merda Minha amiga Minha amiga tem um monte de ferramentas Talvez você possa fixar em meu lugar Eu preciso de ferramentas muito específicas Específicas ferramentas Alerta de abertura Minha amiga tem um garajamento completamente stockado E ele é realmente um ferramentas Bem-vindo em casa, Max Vem lá Não se preocupe A casa ainda parece... Bem-vinda ao inferno Bem-vinda ao inferno Bem-vinda ao inferno Maravilha Ai, ela tem um Twitter na janela Não tem mais A minha câmera tem foto de teta, mano Não sei for work Mano, esse jogo tem muita referenciazinha Já me mandaram várias Mas eu não lembro todas Minha sala parece um pouco diferente Da última vez que você viu É legal Pelo menos nós podemos relaxar Essa não é exatamente a minha zona de relaxar Minha deputada Para garantir disso Vem lá e fechar a porta Põe alguma música Enquanto eu medicarei Ela não vai funcionar sem eletricidade Beleza, o que você quer que eu faça, mano? Eu sou eletricista agora, por um acaso Como que eu ligo o rádio, véi? Laptop, cartaz Será que ela tem uma tomada Igual que eu tinha lá no quarto? Eu tenho que ligar a caixa Procurar Vou procurar alguma coisa aqui Ah, tem foto Ah Eles eram tão próximos Eu e o papai Ela e o papai de novo Com o gatinho Que fofo Pena que ele tava morto Eu acho que parecia Olha aí, ó A tomada Ah, aqui, ó Liga Ah, agora sim, mano Ó, igual em casa aqui Aí, agora sim, véi É nóis Olha esse pôster Eu não quero olhar o pôster Ah, vou olhar o pôster Muito pretencioso Vamos ver o cartão postal Porque eu não sei quem mandou A pôster é de Rachel Ember A Rachel mandou A sumida Costa de Oregon Eu sinto sua falta Aquele que você estivesse aqui Rache Pra Chloe Tal, tal, tal Então ela era amiga da mina Que desapareceu também Né, interessante, ó Bastante gente Era amiga dela, né E mesmo assim Ela desapareceu Muito estranho Ah, vocês desenharam juntas Chloe Max Ela mata Power Girls Max, Chloe Super gatinho Águia da liberdade Buraco negro Perigo Cara, que legal Você faz tipo Quadrinhos Bacana Bacana Elas eram amiguinhas Pacas O que é que tem aqui? E ela se arreia como Dorda Laundry Gross Ah, minha amiga não toma banho ainda Mano, eu já falei pra ela Ah, fiz merda Caralho Caralho, quebeu o negócio de neve dela Desculpa, amiga Deixa eu só olhar esse daqui Eu já volto no tempo Ela foi expulsa De Blackwell Cartão de relatório Mais de 80 ausências A mina faltou 80 vezes Tá, eu quero voltar no tempo Aí, beleza Pronto Agora eu não quebrei Obrigado Só queria ver se tinha sido expulsa Gaveta Essa gaveta aqui dela Edita vídeos pra ela Mentira A menina rabisca a parede, véi Vamos ver que ela rabiscou aqui Ah, elas mediam Elas mediam a altura Ela e o pai mediam a altura Daí ela arrascou tudo Porque no topo tá escrito O papai se foi Caralho, que bizarro Que bizarro não Que triste Esse jogo tá muito depressivo Pro meu gosto, véi Bizarro Secretária Cartaz de pessoas desaparecidas Todo mundo tem esses cartazes Ah, ela que imprimiu Interessante Então ela não foi Já sei que Ela não foi que sequestrou a amiga Caralho, o que que É multa É tudo multa Caraca Estacionamento ilegal Multa pro estacionamento ilegal Caralho, um monte de multa Pro estacionamento ilegal Foi uma curiosidade sobre mim Eu só tomei uma multa Até hoje na minha vida Foi por estacionar Sem botar zona azul Acontece, né gente Ela parece super feliz Obrigada aí Mulherzinha da CT Filha da puta Que me multou Desculpa Tá, o que mais tem aqui De interessante Eu acho que esse disco A gente não foi Que disco Que disco Ah, ela não tem mais risco de música Porque ela tem um PC, né Uma asteta Nojento Não asteta Sei lá, velho Não sei o que eu tô falando mais Maravilha A última caixinha que eu vou olhar Depois eu vou bater um papo com a minha amiga Oh, peguei um CD Ah, calma A Rachel Ei, dê-me isso Desculpa Eu não estava tentando ser Nose Obviamente Ela era uma boa amiga Ah, eu tenho certeza que eu sou uma lésbica, velho Todo jogo eu sou lésbica, mano É incrível Essa é a Rachel Amber Essa é a Rachel Amber Ela é a Rachel Amber Ela é a pôster de pessoas Ela é toda a Blackwell Sim, eu os coloquei Ela era minha anjela Depois que meu pai morreu e você se movia Ah, o pai dela morreu Eu me senti abandona A Rachel salvou minha vida Mano, eu não tinha ideia Bem, você nunca fez muito esforço para descobrir Eu estava 14 Nós fomos melhores amigos Então, Rachel tomou meu lugar Eu nunca esqueci Eu não vou falar Rachel tomou meu lugar, né, mano Nossa, não Vou mandar uma Eu nunca esqueci Mesmo se eu fosse um c**** e não me mantinha em contato Mas você tinha a Rachel A Rachel tinha a minha espécie Nós tínhamos a pôster do mundo Nós tínhamos a pôster do mundo Você riria o quão diferente nós tínhamos Ela queria ser uma estrela Ela parece uma modela Esse era o seu plano Nosso 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 plano Eu vejo o porquê Então o que aconteceu Vamos ver Então o que aconteceu? Você foi o seu pessoal A sua mãe A sua mãe Tentou parar de você? Minha mãe estava muito ocupada Com o Sgt. Shithead Eu senti o amor Agora Quando a Rachel De fato desapareceu? Seis meses Ainda Ela só Deixou a Arcadia Sem uma palavra Sem uma palavra Sem eu Como você sabe Quanto aos seus pais Como você sabe Como você sabe Ela desapareceu? Talvez ela Queria começar Uma vida totalmente Uma totalmente nova Não como você Ela me diria Ok? Algo aconteceu Eu acredito em você Eu estou apenas Estou tentando Estar tudo Deductiva Antes de que a Rachel Saque Ela disse que Ela conheceu Algo que mudou Sua vida E aí Puf E você Não ouviu Nenhuma coisa Desde que ela Como todos Na minha vida Meu pai Você E a Rachel Estão Ficando Você pode Colocar alguma música Agora? Caramba Gente Que triste De qualquer forma Você pode encontrar Tools para fixar a câmera Na garagem Chloe Você está bem? Claro Eu estou ótima Eu só quero Blaz e estar Solo por um momento Eu só quero Blaz Você não pode Voltar de novo Dizia Thomas Wolff Mas Aqui eu estou Mano Olha a trilha sonora Desse jogo Vai se foder Vai se foder Acender a luz Então Gaveta Vou ver se eu encontro Alguma coisa Porque eu acho Que ela quer se matar Falei Sabia Ela tem cara De suicida Farmacêutico Por favor Dispensar A minha dedicação Abri aqui Também Eu gosto A cor do cabelo dela Tintura de cabelo Maravilha Bom Aqui eu já olhei tudo No banheirinho Mano Fala que tem muito lugar Para olhar nesse jogo Ah não Só o banheiro tinha Deixa eu ver se tem coisa Para cá Só para eu confirmar Ah Tem uns livros aqui Aposto que os únicos livros Que ela lê Quando ela está drogadinha Descer as escadas Bom Jogo salvo Então vou aproveitar Deixa E terminar esse vídeo Por aqui gente Porque já deu um tempinho bacana No próximo eu exploro Mais um pouquinho Aqui a casa dela E depois vamos no porão Ver se eu consigo Consertar minha câmera Espero que vocês tenham gostado Como vocês sabem Esses jogos mais Mais de história Assim eu fico mais quieto Para quando eles estão falando Então só para curtir o momento Mas enfim Espero que tenham gostado Nos anos do próximo vídeo Comentem o que achar por favor Então um abraço Falou